Está na hora de ouvires o teu pai Puxa para ti essa cadeira Cada qual é que escolha onde vai Hora a hora e durante a vida inteira Podes ter uma luta que é só tua Vou então ir e vir com as marés Se perderes a direcção da lua Olha a sombra que Tens colada aos pés Se perderes a direcção da lua Se perderes a direcção da lua Estou cansado Aceito o testemunho Não tenho o teu caminho para escrever Tens de ser tu com o teu próprio punho E era isto que Te queria dizer Sou uma matade do que era Com mais outro canto de cidade Vou embora Que o coração não espera A procura da Mais velha metade A procura da lua A procura da lua Está na hora de ouvires o teu pai Puxa para ti Puxa para ti essa cadeira Cada qual é que escolha onde vai Durante a vida inteira Puxa para ti essa cadeira Puxa para ti essa cadeira A procura da lua É uma matade do que é A procura da lua O que é isso?